Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas. Compramos algumas coisas para montar o kit viagem para o meu filho, Benício, que está fazendo 22 anos hoje. E a gente resolvemos presentear ele com o kit viagem. Eu espero que vocês gostem desse kit que nós montamos para ele. É um kit básico, mas que vai ser bastante aproveitado por ele, é bastante legal, ele vai aproveitar muito. Então eu vou mostrar para vocês o que foi que nós compramos. Benedito, Eloá e eu resolvemos presentear o Benício, que está completando hoje 22 anos de existência. Primeiramente, gente, foi essa mochila enorme, ó. Pensa no mochilão grande, é essa aqui, ó. Ela custou R$159,00, mas teve um desconto de 15% de desconto. Não sei se está com... ainda continua com esse desconto, mas na época que a gente compramos, ainda estava com desconto, estava uma promoção de 15%. Mas o valor dela é real, é R$159,00. Vou mostrar aqui para vocês o que mais tem dentro desse kit. Compramos esse lençol de R$49,90,00, 100% ao budão, para ele levar, para se embrulhar, para evitar que o bicho ferre ele como carapanã. Aqui no Pará a gente costuma chamar mosquito de carapanã, gente. É cada região tem sua maneira de falar, né? Então aqui a gente chama mosquito de carapanã. Compramos um mosquiteiro, para prevenir também que o carapanã não ferre, meu filho. Ele foi R$18,00. Compramos também uma rede garimpeira. Não sei se vocês conhecem. Esse tipo de rede, ela vem nesse saquinho aqui, ó. Muito prático, muito rápido de colocar dentro da mochila. Ela não dá muito volume, então é muito prático. Ela vem com pano bem assim, bem fininho, mas é um pano bem resistente. Só tinha nessa cor, né? Então compramos. Essa rede aqui custou R$30,00. Compramos. Corda, gente. Corda, olha só. Corda, sabe para que corda? Você deve estar perguntando. Ô, Lu, por que corda? Corda, gente. Às vezes a gente vai para algum lugar, né? Vai viajar. E às vezes não tem armador S. Não tem corda no local. Então o que a gente faz? A gente sempre anda prevenido. Leva a nossa cordinha para a gente amarrar, né? A nossa rede. E ficar bem esticadinha. Então compramos corda, deu 3 metros de corda aqui. Custou R$7,50 de corda. Compramos também, gente, esse kit aqui, ó. Vem a saboneteira e vem o porta-escova. Custou R$20,00. Então é muito útil porque a escova termina de escovar os dentes, fazer a higienização da boca. Coloca dentro do porta-escova e pronto. Fica limpo. Fica seguro aqui dentro. Não vai entrar nenhuma bactéria, nenhum fungo, nadinho, né? Então quando ele for higienizar a boca dele de novo, está guardadinho. É bem limpinho aqui. E o sabonete, gente, que às vezes a gente leva o sabonete na caixinha ou na embalagem dele. Acaba molhando e fica aquela bagunça toda, aquela melecada toda. Então a saboneteira serve para isso. Para colocar o sabonete, né? Vai tomar seu banho, leva. Depois sai do banheiro da pessoa, onde a pessoa estiver hospedada. Guarda o seu sabonete de novo dentro da embalagem e põe dentro da mochila de novo. Então é muito bom. Custou R$20,00. Compramos a toalha, ó. Uma toalha bem grande para ele. Na cor azul. Gostei dessa estampa dela bem bacana mesmo, ó. Então, ela é uma toalha de banho. Bem grande. Custou R$33,00 essa toalha. Foi comprada também lá no magasão. Não estou ganhando nada por isso, gente, mas foi lá que eu comprei. Quem quiser, quem estiver interessado, é só ir lá no magasão que tem dessa toalha. Vou mostrar aqui o outro kit que nós montamos também para ele. Olha só, gente. Compramos a escova de dente, creme dental e o sabonete nível R$13,50, R$4,00 e R$4,00. Montamos esse kit aqui para ele. Ele ainda não viu, ele ainda não sabe de nada. Então, a gente vai entregar para ele, lá no quartinho dele. Vou mostrar aqui a mochila para vocês, depois de ter tirado tudo, né? Olha só, gente. Essa mochila, ela é bem grande. Bem grande. Vou colocar aqui a lâmpada de emergência para vocês verem, ó. Aqui é um pouco escuro. Então, eu tenho que trabalhar improvisado assim, porque é muito escuro aqui. E o celular também não ajuda muito. Então, olha só, gente. Os bolsos dela são bem grandes, ó. Ele tem uma mochila dessa aqui, que ele leva para a universidade. Ó. Tem aqui para ele colocar alguma coisa. E botar os documentos dele. Ainda tem aqui dentro para ele botar os documentos dele. Celular, tudo. Ele tem uma dessa aqui, gente. Mas ela é menor. Essa daqui, ela é bem grande. Eu nunca tinha visto uma mochila deste tamanho. A não ser daquelas que diminui, né? Que ela aumenta e diminui. Ele estava com vontade de comprar uma assim. Mas aí, como eu vi esse mochilão, eu falei para o Pinheiro. E o Pinheiro resolveu comprar. Fica mais prático ele colocar todas as coisas dentro da mochila, né? Colocar na costa e ir embora. Viajar, né? Então, eu gostei bastante. Então, o valor... Eu não sei se na cidade de vocês vai ser esse valor. Que a gente gastamos. Mas aqui na nossa cidade, aqui em Belém do Pará. A gente gastou 330 reais. Está aqui os valores todinho. Tudo que nós gastamos está aqui, ó. Item por item. Eu achei que foi um presente bom, né? Um presente muito aproveitado, né? Vai ser muito aproveitado. Porque ele vai... Toda vez que ele for viajar, já está... Digamos, a mala dele. Essa mochila vai ser só para isso, né? Para quando ele for viajar, ele já põe as coisas dele dentro. As roupas dele. Então, vai ser uma mão na roda para ele, né? Não vai precisar dele levar duas valisas. Ele levava sempre uma mochila. A mochila que é igual... Igual a essa, só que é menor. E levava uma valisa pequena minha. Então, era muito volume para ele carregar. Então, com essa aqui enorme, ele não vai precisar de duas. Só de uma. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí. Para fortalecer o canal do Aconchego da Lu. Ah, falando mais uma coisa aqui. Antes de eu encerrar esse vídeo, gente. Eu estou completando hoje três anos de canal. Eu agradeço todos os inscritos aqui que estão apoiando o canal. Meu, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Eu estou um pouco ausente aqui da plataforma. Eu estou enfrentando algumas dificuldades com a questão do celular. Meu celular não está bom. O microfone dele está horrível. Então, eu não tenho assim como estar gravando. A bateria dele não carrega mais. Mas ela está tão viciada que ela fica o tempo todinho carregando. E é uma dificuldade para carregar. E essas são as dificuldades que eu estou passando. Mas eu não penso em desistir do canal. Eu vou seguir em frente. Se Deus quiser, Deus vai me ajudar. E eu vou conseguir com que o canal possa crescer ainda mais. Graças a Deus, são 2.770 inscritos aqui no canal. Então, eu estou muito feliz por isso. Agora, eu vou chegar à meta, se Deus quiser. Vou seguir a meta de 3.000 inscritos, gente. Que eu espero que até o final do ano eu consiga. Meu, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.